Música Ah, eu adorei, eu adoro a Leila, sou fã e mais do que merecido, ela, assim, ter o stand-up é a cara da Leila Ai, que maravilha, todo mundo acostumado a ver a Leila nas palestras, né? O que você achou dela no stand-up? Achei que ela estava muito desenvolta, muito ela, muito personalidade, enfim, ela nasceu pra isso, né? Vamos combinar? Então, o negócio é recomendar então a festa? Total, venha, você vai adorar, tem mais uma sessão, né? E que ela viaje pelo Brasil inteiro, levando esse stand-up que realmente vale muito a pena Música